A gente começa a ver que essa equação não vai te atender muito bem para você calcular uma escada dissipadora, porque ela não foi feita para isso. A escada dissipadora tem regimes distintos de um curso d'água, de um canal. Então, por isso que eu não aconselho a utilizar a equação de Manning para você calcular a escada dissipadora. Não vai representar o que a escada gera de escoamento. Se eu trabalho com a declividade do patamar, que muitas vezes é zero, quase, eu vou estar calculando uma vazão que vai dar um nível d'água muito elevado, porque a declividade ali, para o cálculo de Manning, é como se fosse um canal extenso com a declividade quase zero. Então, o nível d'água vai nas alturas, e isso não é real. Se eu trabalho com a declividade da escada em si, eu estou desprezando o efeito dos degraus. Então, esse efeito do degrau para um regime Naples Flow, que vai gerar essa dissipação pela queda, vai ser descartado. Para um regime Skimming Flow, que a gente vai ver um pouco mais para frente, que gera o vórtice no degrau, também vai ser descartado. Então,